Hoje nós estamos aqui para falar do Instituto, que é o Servilho, que é um amigo meu já de longa data, de muito tempo. Ele já teve uma participação na minha vida, onde já colaborou comigo, acho que dentro de campo também, jogando profissionalmente comigo. E a gente sabe do caráter, da capacidade que ele tem, do empreendedorismo que ele tem para fazer as coisas. E hoje, através desse Instituto, a gente vem pedir não só ajuda para ele, porque a gente sabe o quanto é difícil, a gente também passa pela mesma dificuldade, e para que as pessoas possam colaborar com esse cara, porque não é fácil alguém nesse país ou em qualquer lugar fazer alguma coisa para as pessoas ou para esse povo carente que precisa sempre de alguma ajuda, da dificuldade que as pessoas têm de ter sua atividade desportiva que cresça nesse ambiente do esporte. Hoje ele está fazendo isso para que essas pessoas alcancem pelo menos um pouquinho das coisas que nós tivemos e das oportunidades que nós também conquistamos ao longo do tempo. E hoje eu venho não só agradecer pela amizade que a gente tem, mas agradecer as pessoas que colaboraram com ele nessa caminhada, nessa trajetória desse Instituto. Abraços aí a todos. Abraços aí Abraços aí Obrigado.